Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracassos e derrotas Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte E a santa até que é o fim Mas Jesus que muda a história Já declarou sua vitória Só pra te fazer feliz O crente quando chora O Senhor responde A oração no pé de estremendo o monte E quando ele chora O Senhor é bem Tem o grande valor da lágrima do crente Ele foi com Daniel Na corra dos leões Cada dia aconteceu Eu sofri os dois corações Mesmo quando adorava Ouro, filha, balançava E o Senhor atendeu Atendeu a Josué É, motorou, o som parou Mandou tocar em as trompetas E a morada é seu gol Esse Deus se faz presente E o Senhor atendeu a Josué É, motorou, o som parou É, motorou, o som parou Você chorou, você perdiu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracassos e derrotas Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte É só bater que era o fim Mas Jesus que muda a história Já deparei a sua vitória Só pra te fazer ver O crente gosta e chora O Senhor responde A oração no crente e o externo do rote E quando ele chora o Senhor até Pega o caníbal ou a lágrima no crente Ele foi com Daniel Lá na copa dos heróis Nada lhe acordeceu Deus ouviu seus corações Mesmo o povo adorava Por um filho ela o amava E o Senhor atendeu Atendeu a Jesus Que a nossa mulher Quando orou o som parou Mandou tocar em atropelhas E a cura de ter o bom Esse Deus que você sente Que vive no meio da gente É o mesmo não o do Aleluia